Sejam bem-vindas e bem-vindos ao portal ABA Digital. Vamos segurar o avanço da pandemia. Evite sair de casa, mas se sair, use a máscara e evite aglomeração. Salve este número na sua lista de contatos para saber de tudo o que acontece na ABA e receber todas as informações. Você quer ser guardiã ou guardião da natureza? Crie o seu guardião da natureza. Fotografe e nos envie por WhatsApp 969277705. Nos conte o nome do guardião e o que ele protege. Podemos ajudar de diversas maneiras. Precisamos de novas ideias e novas formas de agir. Por que ser guardiã ou guardião da natureza é importante? Os guardiões têm muito trabalho e precisam de todos nós para ajudá-los. Conhecemos vários guardiões. Do ar, da água, da terra, das energias, da reciclagem, dos vegetais. O guardião fashion e das notícias verdadeiras. O guardião da água evita que plásticos perigosos cheguem ao oceano e que a água seja desperdiçada. O guardião do ar defende o ar puro e protege a atmosfera de vapores nocivos. O guardião da terra mantém as plantas saudáveis e não as desperdiça. O guardião das energias não desperdiça eletricidade e sempre apaga as luzes quando não são necessárias. E se preocupa com o uso da energia limpa. O guardião da reciclagem conhece várias técnicas de reciclagem e mostra a todas as pessoas o cesto adequado para jogar cada item. O guardião dos vegetais adora ensinar todas as pessoas por que comer e apreciar os vegetais. Se preocupa também com a fome no mundo. O guardião fashion conserta, doa e mantém as roupas longe dos aterros. Se preocupa também em diminuir o desperdício. O guardião das notícias verdadeiras, True News, tem notícias sobre as mudanças climáticas. Gosta de atualizar todas as pessoas. Se preocupa com a comunicação e gosta de colaborar com um planeta melhor para todos nós vivermos. Hoje vou mostrar um guardião, mas não foi criado pela ONU. É o guardião das letras. Este guardião adora conhecer as letras, as palavras, adora ler gibis, histórias em quadrinhos, livros, contar histórias. Gosta de escrever também. Adora enviar mensagens. Por que precisamos do guardião das letras? Para nos mostrar a importância das letras. Para nos motivar a criar o hábito da leitura. Quando aprendemos todas as letras, formamos palavras. Ler pode ser muito prazeroso. Quando lemos, imaginamos, conhecemos novas palavras. Aumentamos o vocabulário. Conversamos, escutamos e escrevemos mais. Seja por prazer, para estudar ou para se informar. A prática da leitura melhora o vocabulário e ativa o raciocínio e a maneira de entender e interpretar. Ser guardião ou guardiã da natureza é se manter informado do que acontece ao nosso redor. Também é compartilhar o que aprendemos. Compartilhe com quem estiver mais perto de você. Podemos ajudar de diversas maneiras. Precisamos de novas ideias e novas formas de agir. Ser guardião ou guardião da natureza é importante. Crie o seu guardião da natureza. Fotografe e nos envie por WhatsApp. 969277705 Nos conte o nome do seu guardião e o que ele protege. Espero você no próximo vídeo. Até mais!